Fala galera, sou Alessandro de Larissa, estamos aqui no Bardot e hoje nós vamos mostrar como é simples de fazer três penteados diferentes com o mesmo corte de cabelo, só brincando com produtos. O cabelo do Dunner tá até um pouco molhado, porque o primeiro penteado que ele vai fazer vai ser mais clássico e pra isso ele vai usar um gel de alta fixação. O primeiro passo é aplicar o gel de frente pra trás, deixando os fios bem colados na cabeça. O segundo passo é usar um pente ou uma escova, sempre na mesma direção e evitar usar as mãos pra não dar volume. O terceiro e último passo é separar bem a linha lateral. Uma dica importante é durante o dia evitar passar as mãos no cabelo pra não atrapalhar o penteado. E aí, o que você achou do penteado? Gostei, não é o meu estilo no dia a dia, mas eu acho que combina bem com um terno, uma situação formal, um casamento, né? Aí sim, hein? Vou te convidar pro meu então. Esse segundo penteado vai ser um topete alto. Pra isso vamos usar uma cera modeladora de alta fixação. O segundo passo é aplicar bem a cera em todas as direções. O terceiro passo, você vai modelando o cabelo com a escova. O quarto passo, que é o truque do penteado, é você pegar as mãos, puxar o cabelo pra trás e voltar um pouquinho com ele pra frente, só pra dar mais volume no cabelo. E o quinto passo é fazer pequenos acabamentos, ou com a escova, ou até mesmo com a mão. E aí, o que você achou desse daí, hein? Esse, já dá pra usar mais uma balada, isso aí, né? Demorou, vamos! Sexta-feira. O terceiro penteado vai ser um visual assim bem bagunçado, ou conhecido em inglês como bedhead. E pra isso, nós vamos usar uma argila texturizante. O primeiro passo é aplicar bem o produto nos cabelos, em qualquer direção. O segundo passo é pegar bem as palmas das mãos e fazer um rodemoinho assim, em todos os pontos da cabeça. E o terceiro passo é dar o acabamento. Sim, assim mesmo, do jeito que você achar melhor. E aí, curtiu? Curti. Eu também, cara, empresta um pouco aí. Deixa eu passar no meu, deixa eu ver como aqui fica. Pô, isso já é mais pro dia a dia, né? Passou, bagunçou, tá pronto. Ó. Hoje nós aprendemos três tipos de penteados diferentes. O que vocês querem aprender no próximo vídeo? Tchau. 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 Tchau, tchau.